Bem galera, vamos lá. Vou mostrar como é que a gente cria a nossa live. A minha sugestão é que a gente crie uma atividade, a proposta que a gente quer, seja ela qual for, com instruções pré-escritas no Classroom. E a partir do momento que a gente postar a atividade, a gente vai colocar nas instruções de atividade, por exemplo, aqui, um link do Meet Google. Então vamos lá. A gente vai no Google, escreve meet.google.com. Participar e iniciar reunião logado no e-mail do Santo Ivo. Eu vou colocar aqui, Artis Bocato, o nome da sala, da reunião. A partir do momento que ela abrir, a partir do momento que ela abrir, ela vai dar a câmera, né? Aqui é a opção de gravar no microfone. E aí você coloca participar agora. Bem, compartilha essas informações com as pessoas que você quer em reunião. Aí você copia essa informação e aí sim joga na atividade e posta a atividade. Ou você adiciona pessoas. Se eu escrever aqui 9, vai aparecer o ano B e o ano A. Se eu escrever aqui 6, vai aparecer o sexto A e o sexto B. Cuidado com o arroba G, tá? É, sem o G. Se eu quiser só o nome do aluno, então, sei lá, eu vou chamar aqui a Ivana. Aparece aqui. Eu quero chamar a Isa Bela Denardi. Apareceu. Bem, aparece, Ariel. Fê, Imperatriz, aparece. Tá? E as pessoas vão aparecer aqui do lado. Aqui tem o chat, pra gente conversar. Olá. As pessoas que estão na sala. Aqui, apresentar agora, eu vou mostrar o que está acontecendo com a minha tela, a tela inteira. Você clica aqui e compartilhar. Aqui vai aparecer um numerozinho a mais, ó. Dois. Significa que as pessoas todas que estão na sala estão vendo o que eu estou fazendo. Então, se eu mudo de aba, elas estão vendo isso. Se eu aparecer aqui no desktop, aparece essa parte. Tá? Bem. Pra parar, eu clico aqui. Sugestão que o Ronan, o Gus e o Thiago deram é que a gente clique aqui no pin pra fixar a nossa cara. Que os alunos cliquem na nossa cara e apertem esse pin. E que a gente peça pros alunos mutarem a própria tela, aqui em desativar a câmera, ou até o próprio microfone. Então, eu, por exemplo, eu daria uma sugestão, eu daria uma aula. Posso colocar Nexus aqui. Eu daria uma aula só de auxílio, né? Só de... só de orientação. Postaria a atividade e falaria agora estou online pra quem quiser tirar dúvidas ou fazer o passo a passo junto comigo. Eu não daria aula usando o slide ou colocando pra multiplicar minha tela assim, eu. Mas acho que isso é uma possibilidade. Beleza? Acho que esse tutorial ensina aí vocês a usarem, né? E dá pra ver quem tá aqui e adicionar mais pessoas também. Certo? Tchau.